Estamos falando sobre o disguês Achei, vamos pro lanche Minha sorte Não tá legal Sim Hoje é a gravação toda Sabe quem tá gravando aqui também? Lucas Eu perdi no celular Agora eu vou pegar o celular dele As contas do lanche Agora eu vou devolver aqui Então eu vou mudar para o Lucas Duol Ai, eu não tô falando isso Mas cheio Que isso? Bela Xang, fala a segunda palavra que vier na cabeça Caraca, essa foi a primeira, certeza, não foi a segunda Fala a segunda palavra Segunda A quinta palavra que vier na cabeça Não, gente, pela porra de Deus Aprovada pelo SBT Em dias frios, comentou no livro Olha que coisa barradinha, não Olha que coisa barradinha E é esse menino Opa, Igor, chamou Olha que cabelinho E no resumo de hoje de Foliana Moça Vamos falar um pouco da amizade do Eric e Helena Helena Rogato vai tentar conseguir de qualquer jeito ficar com o João E por isso ela vai precisar da ajuda de Eric E também quer ficar com a Poliana Então pra deixar o caminho livre um pro outro Eles precisam se unir para acabar com o romance e a amizade de João e Poliana Mas Eric está bastante mudado Não é aquele de antes de As Aventuras de Poliana Ele vai com calma Mas sim, ele vai atrapalhar a vida de Poliana E indico o trabalho ofensada eu E um dia Vamos lá